Meu Deus, parece que nessa aventura a mulher Hulk vai se vingar do Homem-Aranha e vai jogar ele de cima do prédio sem sentido nenhum, porque no início ela vai falar que queria jogar o Hulk. Fica no vídeo até o fim pra conferir. Papai, 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 papai! Oi, filhão! Achei o Hulk que quer derrubar todo mundo com a bazuca! Mas tem até irmã gêmea dela, ela vai derrubar a própria irmã... Não tem mais! Filho, para com isso, você atirou com a Airsoft nela. A gente tem que derrubar só os vilões, ó. Toma. Toma, não? Não, papai, não é eu, não! Não. Ai, droga, eu que toque, o Hulk que toque. Eu não, eu não, eu sou do bem. Eu não, eu também não, não me derruba, papai! Essa Elsa tá com uma roupa muito decente e o tubarão. Te amo. Já era, o resto é tudo super-herói, filho. É? Mas ainda bem, papai, eu queria ter uma mamãe. Agora que eu lembro, papai, eu não tenho mamãe. Ela morreu, eu não peguei tudo. Aqui é só uma ep, filho. Aqui é só uma ep, filho. Papai, você faria isso comigo, você me derrubou! Meu Deus, filho! Os nossos sósia! Não! Ai, você também! Você me derrubou, você me derrubou! Só te contei os! Ai, vai também! Raposa do mal! Filho, esse é o início de vídeo mais triste que já aconteceu no nosso canal. Sim, papai. Não gostei, não. Não gostei, não. Por culpa da G-Hulk. Desliga a música, olha só. Vamos conversar com a mulher Hulk e ver o que ela tava fazendo aqui. O que você tava fazendo aí, sua mulher? Mulher Hulk, o que você tava fazendo na rua de biquíni com essa roupa super indecente fazendo esse bando de besteira por aqui, hein, sua doidinha? Sua doidinha. Ai, eu vou terminar com o Hulk porque ele não é homem que presta. Então eu estava acabando com todos os amigos dele primeiro. E agora eu vou atrás dele, joelho de prédio. Não vai jogar meu papai, né? Não, ela falou que vai jogar o Hulk. É, mas e se você for um lobo de pele de cordeiro? Tipo o Hulk escondido na fantasia do Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha estiver na minha frente, eu vou acabar jogando ele. Cuidado, hein? Papai, tá te ameaçando. Ah, é, né? Então deixa eu dar uma lição de moral pra ela. O que você vai fazer, papai? Vou mostrar pra ela o para-choque do meu camaro. Vai dar uma carona pra ela, papai? Uma carona de volta pra onde você veio. Ai, papai. Pronto, acabou com ela. Acabei nada, ela é invencível, ela é Hulk, pô. Sobe aí no meu carro, filho. Vamos lá pro prédio porque hoje é dia de pular de paraquedas. Yes, papai, eu andando pro lado de paraquedas. Caraca, filho, o interior desse camaro é muito irado, olha. Sim, papai. Só não fica olhando demais pro painel e você pode bater. Sim, ainda mais que sua tela brilhante com esse mod gráfico. Ai, ai, filho. Como você tá na escolinha? Você tá tirando notas azuis ou vermelhas? Papai, eu tirei o nove. É bom isso? Não gosto muito, não. Eu preferia que você tivesse tirado vinte e dois. Vinte e dois, aê. Tá, papai. Na próxima eu tento. Tá bom. Cuidado, caldo com avião. Filho, a gente vai ter que subir por aqui, ó. Ah, legal. Não, papai. E? Eles conheceram o palaço aqui do camaro. Quem? O gordo. Aqui, filho. Maze Bank. Nós vamos entrar aqui dentro porque aqui é o escritório onde nós podemos organizar todos os crimes que nós vamos deter. Ou a gente pode simplesmente ir lá pra cima. Ah, que legal. Vamos pra cima, né, papai? Porque pra baixo é pro inferno. Olha, filho. Tô na beira, hein? Aham, na beira. Cuidado, papai. Se aquela louca aparecer surtada aqui, ela te derruba. É verdade. Bom, filho. Antes de qualquer coisa, o que você acha da gente fazer algumas manobras de moto por aqui? Com certeza. Eu adoro manobras de moto. Tem duas aqui em cima. Meu filho. Tem um monte. Uou. Você tá aqui em cima, filho? Tô. Tô aqui, ó. Cadê você, papai? Caraca, apareceu um Megazord. Sim, filho. Megazord da Power Rangers. Eu vou te dar um abração, papai. Eu vou segurar nas suas costas. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar pra esse vídeo louco. Uhul. Yes, papai. Pula no outro prédio. Vou tentar pousar nesse prédio aqui, filhão. No Ripe. Eu consegui. Já você, eu não sei, filho. Ah, a moto tá aqui, papai. Eu vou subir aí. Calma aí. Eu vou atrás de você. Deixa eu ver se eu consigo. Mãe, eu tô no nível mais baixo. Caramba. Perto da antena. Perto da antena. Tem que tomar muito cuidado pra não cair daqui. Cuidado. Meu Deus. Caiu de peito. Tô aqui, filhão. Vou te buscar. Desce também, moto. Ah, papai. Você é muito agressivo. Sobe aí, filhão. Agora eu vou tentar voltar pro Maze Bank. Será que o papai consegue? Consegue. Você é muito bom. Uou, uou, uou. Yes. O espaço-tempo me travou. Uou. Pousou que nem um passarinho. Eu pouso como uma pena. Isso aí, papai. Você vai subir nesse grandão agora, de novo? Esse de novo, não. Vamos no da IA, que é Inteligência Artificial. Ah, yeah. Angela. Angela Carolina. Era uma menina que eu beijei quando eu era da escola. Angela Carolina. Eu nunca beijei uma Angela. Que é o nome de tia, né? Tia Angela. Tia Angela, aham. Sabe aí? Nome de mulherão? Ah, papai, cadê a Chihulk? Eu não sei. Ela deve estar no buraco pra onde eu enfiei ela lá depois que ela beijou o para-choque do Camaro. Ih, papai. Não acha agora o lugar pra pular, né? Será que aqui vai achar? Yes. Filho, sempre tem um spot pra você fazer as coisas que você deseja. Só você arrumar um lugarzinho. Aqui. Yes. Tá, filho, eu vou pousar aqui. Ah! Papai, vai ser muito bom. Agora vamos sentar na beira do prédio pra gente aproveitar essa vista. Comeu um sorvete aqui? Nossa, ele é ótimo, hein? Tô te falando. Aí, sentei aqui, papai. Fiquei bem de boa. Ah, eu tô olhando lá o horizonte. Vou ficar bem aqui. Ai, ai, lá, 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 lá. Yes, papai, essa visão é linda. Só faltou sorvete. Só faltou sorvete, filho. Ah, ainda bem que a gente tá sozinho aqui. Imagina alguém atrás de mim pra me bater e eu cair lá embaixo. Hã? Filho? Ah! 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 papai, 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 papai. Ela derrubou a gente. Filho, papai tá com a coluna toda quebrada. Ah, papai, eu também tô com a coluna toda quebrada. Ai, papai, eu vou pro médico. Ah, será que dá tempo, filho? Eu acho que não precisa. Ah! Tô com o tuberculose. Ah! Vamos, vamos, filho. A gente tá muito quebrado, filho. Ai, ai, ai. Ah! Ah!